Os profissionais da educação básica da rede pública estadual da Secretaria de Estado da Educação, a SEDUC, devem contar com um benefício a mais neste final de ano. Trata-se do projeto de lei que autoriza o pagamento de abono salarial no qual o governo de Rondônia encaminhou para aprovação na Assembleia Legislativa. O pagamento do abono aos profissionais da educação básica em 2021 tem caráter excepcional e a finalidade de cumprir a Constituição Federal. que ampliou o percentual no mínimo anual para 70% do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, destinado ao pagamento para a categoria, estando em efetivo exercício. Conforme o planejamento da SEDUC, os mais de 9 mil professores em sala de aula, orientadores, supervisores, diretores, psicólogos, assistentes sociais e apoio pedagógico fazem parte dos 70% que devem receber o abono e será pago proporcionalmente à jornada de trabalho, calculada com base na carga horária do profissional e de sua frequência na rede estadual de ensino durante o ano vigente, podendo chegar aos seguintes valores conforme o quadro demonstrativo. Cargo horário abono 65 horas 22.215,60 reais, 60 horas 20.506,70 reais, 45 horas 15.380,03 reais, 40 horas 13.671,14 reais, 25 horas 8.544,46 reais, 20 horas 6.835,57 reais. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.